Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre viroses. Bom, o que são as viroses? Todas as doenças causadas por vírus podem ser chamadas viroses, desde um HIV, por exemplo, até uma gripe comum. Todas são causadas por vírus, então são viroses. Existem diversos tipos de vírus e sistemas desenvolvidos são semelhantes. Então, por exemplo, todos os tipos de gripe são causados por um tipo de vírus, que é o vírus influenza. Então, aqui nós temos os tipos de vírus de gripe, tipo A, tipo C e tipo B, de acordo com as suas características e quais sintomas elas vão determinar nos hospedeiros, nas células hospedeiras, nas pessoas que forem infectadas, mas não deixa de ser uma virose. Então, o que são os vírus? O vírus é uma partícula minúscula, infecciosa, que você pode se reproduzir dentro de uma célula hospedeira. Então, ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Nós vamos conhecer algumas viroses e a transmissão, a forma de prevenção. Mas, antes disso, vamos falar sobre a medicação, antiviral, antibiótico, será que tem diferença? Bom, um medicamento antiviral é uma classe de medicamento usado para tratar infecções virais. Antiviral causa infecções virais. Já o antibiótico é qualquer medicamento capaz de combater infecção causada por bactérias. Então, ele não vai destruir um vírus. Um antibiótico não foi criado para destruir infecções causadas por vírus, para destruir vírus, certo? Então, geralmente, antibióticos tratam bactérias, problemas com bactérias. Evite sempre se automedicar, né? Então, viroses, né? Dessas viroses, a gente tem a gripe, que é causada pelo influenza vírus, tá? Sintomas, febre, dor muscular, indisposição, coriza, garganta inflamada, inclusive bastante parecido com os sintomas do coronavírus, né? A gente pega através de cutículas de saliva, né? Quando expelimos, naturalmente falando, tossindo, espirrando, ok? E a prevenção, né? Higiene das mãos, né? Se possível usar máscara, álcool 70, ok? E, logicamente, a vacinação é bastante importante, já que temos uma vacina específica para esse tipo de vírus. A COVID-19, causada pelo SARS-CoV-2, né? Ela tem sintomas muito parecidos com o da gripe, né? Com algumas variações, então, pode afetar mais a garganta, né? Pode causar mais febre em algumas pessoas, outras não. Perda do paladar e do olfato, tá? Formas de transmissão também pelas gotículas de saliva, autossíria, espirrar, falar, certo? A prevenção é bem parecida com a da gripe, com o adicional de nós estarmos utilizando a máscara para evitar, né? Esse contato maior com as gotículas de saliva. Além do álcool gel, higiene com as mãos. Outro tipo de virose é o causado pelo rotavírus. Rota vírus, a transmissão ocorre fecal oral, certo? Contato de pessoa a pessoa através da água, alimentos contaminados, né? Sintomas de arreia, desidratação, né? Formas de prevenção, lavar sempre as mãos corretamente com sabonete após usar o banheiro, né? Desinfetar utensílios, superfície, alimentos, né? Frutas, verduras e legumes, ok? O sarampo também pode ser considerado uma virose, né? Causada pelo vírus Measlis morbivirus. A transmissão ocorre por via aérea também, parecido com os outros vírus. Sintomas como dores musculares, tosse seca, febre, fadiga, erupções e manchas na pele, ok? Prevenção é evitar o contato com pessoas doentes, tá? E a vacinação também é uma das principais formas de prevenção, ok? Dengue, zika e chikungunya são causados pelo vírus da dengue, né? O flavivírus, o zika-V ou o xika-V, né? Que são transmitidos através do mosquito, né? Do mosquito Aedes aegypti, tá? Sintomas de febre, a dengue causa dores no corpo, chikungunya, inchaços, né? Sintomas vão depender de uma infecção ou outra, mas são parecidos, tá? Formas de eliminar é eliminar o vetor, né? Água parada para eliminar o mosquito que não vai poder transmitir o vírus, ok? E a AIDS, né? Que é o HIV, a transmissão por contato sexual, compartilhamento de seringas contaminadas, tá? Transfusão de sangue, forma de prevenção utilizar preservativo durante as relações, além de utilizar luvas e seringas somente descartáveis, ok? Também nós temos o vírus da polio, vírus que causa poliomielite, que a prevenção é através da vacinação, né? Campanhas de vacinação, ok? Bom, nesse vídeo, então, nós falamos sobre as viroses. Espero que vocês tenham gostado e até breve.